Olá, boa noite. Em Maragogi, os moradores estão penando para enterrar seus mortos. É que os quatro cemitérios estão superlotados. Seu Moca teve uma vida longa. Aos 105 anos, ainda trabalhava na lavoura. Teve 11 filhos e era casado há 56 anos. Já no fim da vida, ele vivia pedindo aos filhos que lhe realizassem um último desejo. Queria ser enterrado em Barra Grande, que tem várias famílias dele lá. Morador do povoado Cachoeira 1, na zona rural de Maragogi, ele morreu de causas naturais. Para os familiares, isso já seria um momento triste por si só, mas se tornou ainda mais doloroso, porque na cidade nenhum cemitério tinha vaga. E por pouco, eles não conseguiram realizar a vontade do idoso. Eu encontrei minha quase irmã. Ele disse, vai enterrar, não enterrar já parou. Ela disse, não, a minha mãe tem a família, a gente tem três, que ela está tumba lá. Então, se vamos levar a Barra Grande, eu disse, bora, vou falar com o menino, que já estava tudo combinado para a Barra Tinga. Mas nesse momento, aí ela falou isso, aí eu já liguei para o meu menino, liguei para os meus primos. Não, tá bom, aí, com certeza, eu vou me enterrar em Barra Grande. O caso do seu Moca não foi um caso isolado. Esse homem, que prefere não se identificar, diz que quando a avó dele, uma idosa de 104 anos, morreu em abril, também passou pela mesma Via Cruzes para conseguir sepultar o corpo. Nesse caso, não teve jeito. O enterro teve que ser feito em outra cidade, já Paratinga. Foi em Rojão, viu? Foi. Rojão para encontrar lugar. Eu fui em Maragogi, não teve vaga, para Barra Grande, não teve vaga. Depois voltei para São Bento, também não teve vaga. Aí foi o jeito de ir para a Japaratinga. A população de Maragogi diz que a situação acontece há alguns anos. Josiane lembra que também penou para conseguir sepultar o pai. Porque aí você tem que se deslocar do seu município para fazer um sepultamento em uma outra cidade, onde você não tem nada a ver, não tem histórico nenhum lá. A produção da TV Gazeta conseguiu apurar com a Prefeitura de Maragogi que os quatro cemitérios estão lotados e que somente quem tem sepultura familiar é que está conseguindo ser enterrado no município. Para se ter uma noção da falta de espaço, a gente observa que o cemitério vai se estendendo para cá, passando por essa comunidade e não há muro separando o cemitério das moradias. As crianças usam o cemitério como espaço para brincadeiras. Como não há uma barreira de proteção, esse garoto entra no cemitério e passa por cima das lápides. Essas outras brincam despreocupadamente em cima das sepulturas. É normal, né? Já se acostumou? É, já se acostumou mesmo. As crianças brincam aí normalmente? Normalmente, normalmente. Todo mundo pula na catatumba, catatumba e assim vai, vem na vida, né? O secretário de Infraestrutura de Maragogi, Robério Veloso, disse que em outubro deve começar a ampliação em três dos quatro cemitérios do município e que tem projeto para a construção de um outro. Disse ainda que enquanto isso, as pessoas que não encontrarem vaga devem procurar mesmo outras cidades para fazer o enterro. Sobre as crianças brincarem dentro do cemitério, o secretário falou que a prefeitura sempre cerca o lugar. Mas elas terminam invadindo e a situação só deve ser resolvida mesmo com aquela reforma no local que deve começar em outubro. Então, vamos lá. Então, vamos lá.